Alô meus amigos, eu sou o pastor Ivo Rodrigues, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância do descanso, descanso do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, das nossas vidas. Estou aqui com a cantora Flantiesca Barreto, minha esposa, e a minha amiga particular, a cantora Edilane de Jesus, essa mulher aqui. E hoje vamos falar sobre a importância, às vezes na vida da gente, na correria do dia a dia, e queremos às vezes ganhar mais e ter mais condições, e acabamos esquecendo do nosso descanso. Porque temos que descansarmos também, nós não somos uma máquina, nós somos pessoas, e pessoas precisam alimentar, mas precisa descansar e alimentar a alma, alimentar o espírito. Aqui hoje, nós estamos aqui nesse lugar muito top, muito bonito, e um conselho que eu deixo a todos, tem pessoas hoje que estão estressadas, tanto estressadas, que estão dentro de um hospital, sendo levadas para a UTI, porque não tiveram um momento de lazer na sua vida. Não é isso, cantora Edilane? É verdade, e eu demorei a entender isso, viu pessoal? Eu entendi que às vezes você vai fazer uma academia, fazer uma caminhada, ir para uma área de lazer, tudo isso estava fora dos planos de Deus. Mas ao contrário, estar nos planos de Deus, a gente descansar, regozijar no Senhor sempre, nos alegrar, ser um povo feliz, tanto espiritualmente quanto fisicamente, na família, com os amigos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Não estamos fazendo aglomeração não, nós estamos fazendo aqui um banquete de graça mesmo, de poder de Deus, de milagre, né? Porque isso aqui é um milagre de Deus na nossa vida, e somos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas por nossas vidas. É uma pessoa, isso é muito importante, você sair com a sua família, vá para um recanto, vá para um hotel fazenda, leva a família, descanse. Tem um amigo meu, pregador, que o médico falou assim, meu filho, você tem que descansar o mais rápido possível e não você vai morrer, porque ele estava com uma carga de estresse. Ainda mais a gente que prega, pessoas que cantam, igual a cantora Francesca, cantora Edilane, é direto lidando com pessoas na estrada, e a gente fica tenso. É verdade, muito mesmo, né? Então a gente deixou um conselho para todos, talvez alguém até vai assistir esse vídeo, pode até ignorar, mas o dia que você for isso em prática, você vai ver que é importante tirar um momento de lazer com sua esposa ou esposa, família, como disse o pastor, às vezes pega o esposo, a esposa vai para o hotel fazenda, só os dois, vai ter um momento que vai estar toda a família junto, vai ter um momento que vai estar com os amigos igual nós estamos aqui, tirar aquele dia e falar, não, hoje eu vou sair, né, daquela situação da minha rotina diária para descansar um pouco a mente, ir para o meio da mata. É a mente da gente que grava tudo isso e faz bem para a nossa alma, né? Se a alma está sarada, nós estamos sarados também. E aí, Francesca, o que você acha de tudo isso? Quais os conselhos que você dá para a pessoa que está nos assistindo? Vale a pena tirar um momento para si próprio? Vale sim, vale muito a pena, porque nós temos que descansar com o nosso corpo, para que Deus possa nos usar mais ainda, nós precisamos ir atento para cuidar de nós. Um lugar desse, muito abençoado, onde tem muitas árvores, rios, é muito bom para descansar a mente, o coração, com a família, é bom demais. É muito importante, gente, às vezes essas dores que você está sentindo aí, esse estresse, vai para uma fazenda, vai para um lugar, e tira o teu sapato, sandália, pisa no chão, o lugar que nós estamos aqui, é um lugar muito top, vai dar uma olhada para vocês verem aqui, é um lugar muito top, cheio de árvores, olha para vocês verem aqui em redor, é um lugar muito top, é muito top mesmo. Cantora Edilane, aqui você já é moradora daqui, podemos dizer assim, né? Como é que fala para o povo os benefícios desse local, as coisas desse local, o que tem aqui nesse local? Esse aqui foi um lugar que Deus nos deu de presente, e foi uma grande bênção mesmo que o Senhor nos concedeu, e a gente foi entender, né, que tanto vai servir para a gente estar tirando esse momento do qual nós estamos falando, né, de estar com a família, de estar com os amigos, descontraindo nossa mente, quanto para fazer retiros, né, reunir, né, com a parte da igreja, em conjunto de casais, então assim, é coisa de Deus, é coisa que está no propósito de Deus, e Deus nos deu essa grande bênção com um grande propósito também. E só tem muito que agradecer ao Senhor, e te aconselho fazer o mesmo, né, se possível adquira num local assim que você possa estar levando sua família, descansar sua cabeça como os pastorinhos, vai para a beira de um rio, vai dar uns mergulhos, né, sai de lá, vai pescar, eu gosto de pescar, gente. E aqui tem tudo isso? Eu posso até não pegar, tem, aqui tem, aqui dentro do condomínio Águas do Capivari tem tudo isso, tem rio, tem peixe, tem área de lazer, só benção, gente. Se a pessoa não é proprietária aqui, quiser alugar um quiosque, tem também? Tem, através dos proprietários alugam, é benção, gente, é muita benção, viu? É top demais, mostra aí, mostra aí para o povão aí, como é que o povão veio aqui para o lado de lá. Olha a beleza do local aí, gente, olha aí a beleza do local. Urgentemente vimos seus filhos, sua esposa, sua esposa, sua família, esse é um lugar muito top, muito top deles. Cantora Adilane, cantora Francesca, eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui com vocês. E nós também, agradecemos muito pelo convite, né, aceito, né, que foi difícil trazer esse homem aqui. Meu Deus do céu, tem que agendar ele três anos antes, viu? A cantora Adilane, gente, é uma grande cantora, uma amiga, uma serva de Deus. Você que está aí, está assistindo esse vídeo, talvez você queira marcar uma agenda com ela, pode ligar o pastor Ivo. Eu assino embaixo, uma mulher que a gente conhece há muitos anos, é uma amiga. Ela está rindo aqui, alegre, mas canta e prega. A mulher é uma benção de Deus. Eu canto e prego e desço o chicote também. Eita, glória. Antônio Adilane, deixa uma palavra um pouco para nós terminarmos aí, sobre a parte do lazer, a parte da importância de se cuidar. Porque às vezes a pessoa coloca muita coisa na cabeça e esquece que é triste também dessa parte. Deixa aí uma palavra para nós finalizarmos. Nos últimos dias eu tenho meditado muito sobre a importância de estarmos no nosso emocional, principalmente as mulheres, que são muito abaladas no emocional. Não tem problema com esposa, filhos, a sociedade. Então as mulheres, principalmente as mulheres, que sofrem muito problemas por descontroles emocionais, hormonais e por aí vai. Então às vezes acaba que acarreta mais ainda essa carga de estresse. Então eu tive que começar a fazer alguns exercícios físicos, porque eu estava quase para dar um infarto. Então a gente vai juntando tanta coisa na mente da gente e isso desenvolve, segundo os psicanalistas, doenças que são chamadas de doenças psicososmáticas. Que são doenças que atingem o emocional, atingem a mente e isso é manifestado no corpo. Então o corpo começa a manifestar essas tensões de cargas que a mente sofre no corpo. Então começa a desenvolver doenças, inclusive doenças graves como o câncer. Então nós temos que cuidar mesmo. Isso aqui que parece a brincadeira que nós estamos fazendo aqui, mas é muito sério, gente. Então eu falo que eu era uma pessoa extremamente ignorante quanto a isso, né? De não valorizar essas pequenas coisas. Então quantas vezes nós saímos de ônibus, não tinha dinheiro, não ia correr atrás para poder pagar 11, ia para a beira de um rio com meus filhos, ensinei. Outra coisa boa nisso, deixar uma boa lembrança para seus filhos. Porque às vezes eles estão pequenininhos e você fala, não, só vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não tira um momento de lazer com a sua família. E é importante a família tirar esse momento junto, o casal, a mulher, tirar esse momento para si, para se cuidar, para se embelezar. Se embelezar não é estar fazendo extravagância, não é estar fazendo coisa errada, mas se cuidar do nosso corpo, que é sempre morado no Espírito Santo. É um corpo físico dentro de um corpo espiritual. Mas que tudo isso contribua com a graça de Deus na nossa vida. E com certeza o nosso papai fica muito feliz de ver a gente também feliz e cuidando daquilo que ele nos deu. E eu deixo aqui meu abraço a todos vocês, agradecendo ao pastor Ivo, meus amigos, né, pastora Francisca, amigos de muitos, muitos anos, né? É verdade. Amigos que conhecem muito fundo a história um do outro e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado de uma forma muito especial. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. a importância de se cuidar, a importância da vida, o valor da vida. Um abraço a todos. Deus abençoe a cantora Frantiesca, a cantora Adilane. E o que o povo tem que fazer para assistir esse vídeo? Quer ser abençoado, ó, descansa. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.